Esse morador do Jardim Itália é vizinho de um dos bares da região. Ele nos contou que o local é usado como ponto de drogas, prostituição e música alta até altas horas. Os vizinhos já acionaram a polícia e fizeram requerimento pedindo o fechamento do estabelecimento. Mas a situação continua do mesmo jeito. Como a gente mora ali perto, então todos os vizinhos chamam a polícia. A polícia já não vem, devido a proteção deles mesmo, por insegurança. E eles acabam pensando que é a gente que está chamando a polícia. Coisa que eu nunca fiz foi chamar a polícia para o local, porque eu sei que é violento, que é perigoso. Então a gente não quer esse tipo de atrito. E devido a isso eu comecei a ser alvo de ameaças, até mesmo pela dona do bar. Tacando pedra em cima da minha residência, quebrou têles e tem umas pedras lá em cima até hoje. Ele também contou que o bar não tem alvará e está aberto de forma irregular. O morador fez a denúncia na prefeitura, mas até agora não teve resposta. E a gente queria que a prefeitura tomasse alguns cuidados sobre a gente, né? Que a gente já fez o esclarecimento na prefeitura. O fiscal falou que não vai fazer nada através disso por medo também. Então a gente fica aí à mercê. Sabe-se Deus de quem, né? Ele tinha uma alvará antes, que era de uma loja comercial. Eles tentaram fazer agora a junção do bar no alvará. Como depende da assinatura dos vizinhos, ninguém assinou. Ninguém quer o bar perto das suas casas, né? Porque o barulho é demais. A dança, a prostituição, as drogas, o alcoolismo. Então é muita coisa. Então a gente não quer o bar perto da gente. Então eles estão funcionando sem alvará. O morador já teve a casa pedrejada e vem sofrendo ameaças de morte. A gente se sente prisioneiro, né? Prisioneiro dentro da própria casa, que não pode fazer nada. Só esperando de onde vai vir a próxima pedrada ou do próximo tiro. Como já me ameaçaram, se prender algum carro aqui, você é o primeiro que vai morrer. Já falaram isso, a própria dona do bar falou isso. Então a gente vive nessa sensação de insegurança. A gente trabalha, paga os nossos impostos. Inclusive acabou de chegar o carneio de novo. Não é bandido, a gente quer viver tranquilo dentro da nossa residência, com a nossa família, né?